E na segunda-feira nós mostramos aqui no Jornal da Pampa o caso de uma menina de 15 anos que foi morta por asfixia na cidade de Catuípe, na região noroeste do estado. Pois agora a Polícia Civil informou que Maria Eduarda Zombon tinha medo do motorista do transporte escolar, ele que é apontado como principal suspeito deste crime. Em depoimento à polícia, a avó da vítima disse que Maria Eduarda já havia relatado que sentia medo do motorista que levava ela para o colégio todos os dias. Conforme o delegado responsável pela investigação, a família disse que o homem não abria a porta traseira da Kombi Escolar. O objetivo dele era fazer com que a jovem de 15 anos sentasse no banco do carona, na parte da frente do veículo, para que ela ficasse próxima a ele durante o trajeto até a escola. Ainda no sábado, o corpo de Maria Eduarda Zombon foi encontrado em um matagal, no interior do município de Catuípe, que fica na região noroeste do estado. A perícia apontou que a vítima foi asfixiada. O responsável pela morte foi identificado como Pedro Zimmermann, de 52 anos. Ele está internado sob custódia no Hospital de Caridade de Ijuí. A justiça já decretou a prisão preventiva de Pedro pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. A justiça já decretou a prisão preventiva de Pedro pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.